Olha o cara, ele é só acompanhando aqui na cidade de Isabelê a festa do JEG realizada pela Prefeitura Municipal culminando aí com a festa de emancipação política, estamos nesse momento com o prefeito D'Alice aqui prefeito do município, também com o deputado estadual Michel Henrique, Jossamara vice-prefeita esse trio aqui que tem acompanhado e recepcionado a uma multidão, milhares de pessoas que tem vindo aqui ao município pessoal já cantando parabéns também, a cidade parabéns né deputado? Com certeza, é sempre uma alegria voltar a Isabelê, é uma cidade querida, uma cidade que tem laços não só políticos como laços familiares aqui, e emancipação política é aniversário, e aí já estamos cantando parabéns já e ninguém pode vir para um aniversário sem presente, então estamos agora em primeira mão anunciando que através de uma intervenção nossa, junto ao mandato da deputada Edna, ainda tem a sua última, concluiu seu mandato em Brasília de maneira majestosa, mas ainda tem uma rodada de emendas, estamos destinando para Isabelê uma retro no valor de 450 mil, mais 200 mil reais para ajudar no custeio da saúde e 3 milhões de reais em emendas especiais aí, onde nosso prefeito vai alinhar um projeto aqui provavelmente de energia solar para dar sustentabilidade, já que hoje o mote é a questão ambiental então tenho certeza que fará bom uso desse recurso, então isso soma no volume de quase 4 milhões de reais fora o que a gente já vem destinando, e logo mais no fim do ano, se Deus quiser, a gente já vai estar alocando as nossas próprias emendas, enquanto isso não chega a gente está com muito trabalho empenhado na Assembleia Legislativa e ser um porto seguro para Isabelê, quero deixar aqui desde já o meu repúdio a uma ação tão, tão, sem sentido, porque a festa do Jogging é uma festa cultural a corrida do Jogging é uma corrida cultural, tradicional, faz parte da nossa cultura tanto é que é a vigésima, nunca tivemos problemas em anos anteriores, assim como a vaquejada assim como lá no sul, no sudeste, tem a corrida de, a corrida lá em São Paulo as apostas de cavalos ali, os animais são bem tratados, enfim, não há nenhum tipo de Você acredita que pode ter sido alguma intervenção política também? Jogging Clube, o Jogging Clube Pode ter sido alguma intervenção política, deputado? Acredito que sim, acredito que sim, muita gente aí com dor de cotovelo graças à administração do nosso prefeito Darlison, e quando eu falo Darlison, eu falo Darlison como CNPJ com todos os colaboradores, com nossa vice-prefeita, com todo nosso secretariado tem feito um trabalho magistroso, uma revolução administrativa em Isabelê e isso dói muito no cotovelo e no coração de muita gente que não quer o bem nessa cidade mas vamos seguir operosos, vamos seguir com o pé no chão, com muita fé em Deus e vamos manter sempre os Abelê nesse trilho do progresso e do desenvolvimento Então, muito obrigado, deixa eu conversar aqui com a vice-prefeita Jossamara Jossamara, uma grande programação, uma multidão, os três dias de grande evento aqui Como é para vocês ao lado de Darlison, realizar um grande evento como esse? Quero dizer a todas as Abelê, meus agradecimentos a todos vocês que vieram nos prestigiar dizer que é uma satisfação enorme poder fazer parte da gestão da Alisson Neves agradecer a todos os visitantes por terem vindo prestigiar e dizer que tivemos um impasse muito grande na questão da corrida de jegues mas com fé em Deus e acreditando que em breve nós iremos conseguir novamente está tudo nas mãos de Deus e quero desejar a todos uma boa festa e que fiquem com Deus É uma expectativa grande e agradecimento de Darlison, boa noite Boa noite Marivaldo, aproveitar a terceira noite e o último dia da nossa festa está vigente mesmo de 20ª corrida de jegue do nosso município e também o 29ª antecipação política do nosso município Então, o Zabelê é uma menina, uma criança Então, o Zabelê até hoje está completando 19 anos e também eu queria aqui aproveitar a oportunidade para agradecer ao deputado Michel Henrique Através de sua mãe, destinou quase 4 milhões para a Zabelê para que a gente possa continuar o nosso trabalho e o nosso progresso e o nosso desenvolvimento Então, muito obrigado a todos e a todos uma boa noite e uma boa festa Ô Darlison, você acredita que consegue reverter na justiça a questão dessa suspensão da corrida que é tradicional, que reúne vários ativistas desse segmento não só aqui da Paraná, mas de vários estados do Nordeste Você acredita que vai ser reverter na justiça? Sim, a gente está confiante, a gente entrou com dois recursos Dois agravos e a gente está aguardando o desembargador julgar Pegou a gente de surpresa, foi um final de semana Sábado e domingo, a gente protocolou, mas não teve como o desembargador julgar e dar o resultado final Então, a gente está confiante que o desembargador, e confiamos na justiça que manterá a tradição dos nossos Zabelê e assim que a gente tiver um resultado positivo Se Deus quiser, a gente vai, vamos divulgar a segunda nova data para a nossa corrida O torcedor, para que possa ser realizado realmente, a gente acompanha o Carinhação várias outras edições, como o próprio deputado falava anteriormente que possa ser revertido e a cidade possa ter, não só a cidade, mas toda a região esse momento especial que é a corrida do GEC que é tão bem organizada pela Prefeitura Municipal Marmão da Alcântara, direto da 20ª Festa do JEG e de Zabelê para o Carinhação, integrando toda a região